Caralho Pish Pfff Olha você ai Doze? Doze? Posh Posh A maior ali, a Tia Ligado, vamos lá para a apresentação oficial. Mentira, mano! Pelo amor de Deus! 4-1, viu? Naquela hora, não deu nem para escolher a arma, porque ainda só procurou aqui. Naquilo da UFM, a UFM, a UFM, a UFM, o Melton Hale, a Hillary Roll. Pelo menos, a UFM, a UFM, a UFM, a UFM. A UFM, a UFM, a UFM, a UFM. O que é que está mais de pouco? Olha! Olha só, não puxa a deserto porque eu tenho que completar a missão. A missão de matar cinco vezes por um. Ah, mentira! Aita poxa! Me chama de Hack e pede minha senha? Qual foi? Vai! Aita poxa! Ainda foi sem mira. Ainda foi sem mira. O cara só vem segurando o dedo, pelo amor de Deus. Eu sei, mãe. Não estou com fome, não. Espera aí. Puxa! 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 Toma! Rafa! Puxa! Toma esse papel. Me chama de hack e pede-me a 6. Valeu por assistir, deixa o like e se inscreve no canal, valeu.